Fala galera, quem fala é Diego Araújo, estou aqui com esse vídeo e principalmente com o professor Marcos Trombetta para trazer uma dica principalmente para você, que quer atrair mais dinheiro, mais abundância e principalmente, não vou usar esse último termo, não vou usar esse termo que vocês vão entender porque mais prosperidade, mas vou continuar essa pergunta aqui com o meu grande amigo Marcos Trombetta Obrigado querido, obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo, e eu quero que a gente já comece rasgando já professor Marcos, vamos lá, o que é prosperidade para você? E essa é uma boa pergunta, meus amigos, galera do MAP, aqui todo mundo sabe, quando eles vão falar comigo eles dizem, não prosperidade não, riqueza, riqueza, por quê? porque as pessoas confundem prosperidade com felicidade, as pessoas dizem o seguinte ah, eu conheci um gari próspero, não existe gari próspero, ah, o meu vizinho ele é pobre, mas é próspero não existe associação entre pobreza e prosperidade prosperidade é quando você tem dinheiro, você tem dinheiro, você é um ser humano próspero o que as pessoas confundem? que felicidade é associada à prosperidade, não é, você não precisa ser rico nem próspero para ser feliz não precisa? não, não precisa então tem um ditado que diz, dinheiro não traz felicidade, é claro que traz mas a pobreza não necessariamente vai trazer felicidade então as pessoas dizem, eu não preciso ser rico para ser próspero e isso me dá uma raiva dá uma agonia, dá uma agonime também, fica tranquilo então é o pessoal que acompanha aqui, o nosso canal, acompanha toda essa explicação que a gente traz dos códigos e aí muitas pessoas elas querem justificar o pouco que a vida está entregando isso é uma desculpa, não é? é uma desculpa, você não é próspero pobre, é pobre, não tem prosperidade, se tivesse era rico então eu gosto de falar em riqueza, riqueza, porque não deixa dúvida você já viu alguém rico, pobre? não então, ou você é rico ou é pobre, então coloca a coisa na cabeça ative o código da riqueza e não da prosperidade prosperidade vem naquele sentido de você ser aquele rico, abundante aquele rico que verdadeiramente sabe que é rico, que é feliz ele sabe que é próspero próspero vem da pessoa que cresce, da pessoa que expande, da pessoa que ele gasta ele não tem dó do dinheiro, ele sabe que ele é próspero ou seja, que ele prospera em tudo que faz, que ele cresce prosperidade vem de crescer, prosperidade vem de ter, prosperidade vem de você ser, vem de você se expandir exato, olha só que aula gente, eu fico aqui ouvindo o professor Marques que é uma aula, está perto de uma pessoa como você e isso aqui é uma coisa que não tem preço, ter amigos nesse calibre e fazendo essa reflexão aqui junto então, prosperidade pode ser a riqueza transbordante, transbordar a riqueza é quando você realmente está próspero então, prosperar vem nesse sentido de ir além e passar dos teus limites então, existe o rico, mesquinho, ele não é o rico próspero mas ele é rico mas ele é rico agora, o pobre próspero não existe, ele é pobre pode riscar a prosperidade só vem associada a crescimento, a ser grande, a expandir os teus limites então, ative o código da riqueza, ative o código do dinheiro e você vai ser próspero caso contrário, nananana então, tire isso da cabeça, foco na riqueza, foco no dinheiro a prosperidade é uma consequência disso então, quando eu entendo que eu crio a minha realidade quando eu entendo que eu crio toda a riqueza que eu quiser, passo a ser próspero então, primeiro passo, atingir a riqueza, ativar o código da riqueza com esse objetivo de ser uma pessoa próspera, abundante senão ele vai ser um rico, mesquinho mas o primeiro passo é atrair, encher seu dinheiro de bolsa, pagar suas contas, resolver sua vida exatamente resolver sua vida, e nesse processo você está caminhando em direção a riqueza e quando chegar ao nível de você ser realmente rico você vai estar transbordando e quando você atingir esse nível de transbordar a sua riqueza você será uma pessoa próspera e sempre lembrando, riqueza é consequência de saber ganhar dinheiro então, foco sempre como eu fico rico? aprendendo a ganhar dinheiro aprendi a ganhar dinheiro me tornei um homem rico sei que eu sou criador da minha realidade sou uma pessoa próspera esse é o segredo maravilha ó galera Marcos Trombetta rei aqui do YouTube mas o canal dele vai estar aqui embaixo na descrição para todo mundo que quiser realmente aprender mais conceitos sobre riqueza gratidão muito obrigado Marcos por esse evento por a gente estar aqui nesse lugar maravilhoso isso é prosperidade isso é prosperidade a gente está transbordando junto de amigos muito queridos um ajudando o outro contribuindo e quando a gente está nesse estado a gente não pensa em o que a gente está gastando a gente só quer fluir a gente só quer contribuir a gente só quer compartilhar e isso é a mágica eu acho que quando todo mundo conseguir encontrar essa chavinha vai estar pelo menos no caminho certo contra da certeza então se inscreve no canal meu do Trombetta para você não perder nada clica o sininho para ativar as notificações a gente está aqui no YouTube muito obrigado por tudo obrigadão Marcos valeu cara obrigado pelo comentário um abraço até mais sucesso